Moradores convivem próximo a um condomínio abandonado. Projeto Minha Casa Minha Vida, mais de cinco anos. As pessoas vivem da expectativa, mas a situação lá no local não é das melhores. Nós fomos conferir. Enquanto mais de 500 famílias esperam uma definição para ocuparem a tão sonhada casa própria, estes imóveis do projeto Minha Casa Minha Vida, do Condomínio Solar de São Mateus, estão sendo destruídos pela ação do tempo e de vândalos que danificaram boa parte das casas. Esta casa do programa Minha Casa Minha Vida deveria estar sendo ocupada por um morador. Mas veja a situação. A casa está completamente abandonada e depredada. É isso mesmo. Aqui no chão, você pode acompanhar o forro da casa que foi praticamente todo tirado. O restante foi furtado por indivíduos que atuam aqui neste bairro. Até então, não tivemos uma resposta para saber quando as obras vão ser retomadas aqui neste local. Mesmo com as presenças de policiais militares que moram próximo, os criminosos parecem não se intimidar e usam o local para consumo de entorpecentes e esconderijo de produtos roubados ou furtados. Procuramos alguns moradores que não quiseram aparecer, temendo represálias dos criminosos que atuam aqui. São mais de cinco anos de expectativa. O Link Espírito Santo entrou em contato com a assessoria da Caixa Econômica aqui no Estado, que nos enviou a seguinte nota. A Caixa também informou que as casas próximas ao condomínio, que estão sendo ocupadas por policiais militares, não pertencem ao projeto Minha Casa Minha Vida.